Eu entendi que todo mundo aqui é encontrar alguns amigos sempre muito bons E vim mais pra ouvir, vou ser breve porque o Geraldo tem que viajar, Guilherme, todo mundo E não vou me estender, mas lembrando dos poemas aqui que eu ouvi de Giovanni Uma vez eu tava na mesa de glosses e caiu um bote Coração de vaqueiro não aguenta um mugido de fome no curral É até estranho porque é indecacílabo e geralmente a mesa de glosses é em sete Mas estava naquela oportunidade, eu disse, esperança ainda tem, mas falta o doce Que com bafo de chuva é temperado e onde um burro se deita estrupiado Fica a marca dos ossos onde deitou-se O carão quis cantar, mas já calou-se, que cantar e calar ser tudo igual Feita aquela moeda de um real que é trocada por duas de cinquenta Coração de vaqueiro não aguenta um mugido de fome no fórum E certa vez eu chegando pelo fórum, e eu não ando de gravata, de paletão Dessa escorrendo de bota de chapéu, e o pessoal achando estranho aquele negócio todinho Deixei um estrofinho lá Eu disse, minha personalidade é forte igual minha fé E desse taco de chão eu nunca que arredo o pé Porque quem nega quem foi já tá dizendo quem é E esse negócio de querer agradar Ah é, isso aí a gente brincando de viola com amadores E o rapaz chegou dizendo assim Dudu Moraes, se for roubar advogado, não sei o que lá Sem se esquecer da raiz Se Deus quiser ainda vejo você passar pra juiz E eu respondi Eu disse, mas mesmo sem ser juiz Graças a Deus vivo em paz Que o menino de Evanice tornou-se Dudu Moraes E pra quem vem de onde eu vim, já chegou longe demais E depois daquilo acontecendo, que eu acredito que vocês conhecem aqui Umas pessoas ficaram contra o desafavor E a gente tem que entender e respeitar todos E eu disse, olha, eu não posso abraçar todo mundo E não posso agradar, nem nosso senhor agradou E no galopo, Geraldo, que é seu estilo A sua marca registrada É até vou usar de muito grande Pra mim é restar um galopo perto de Geraldo Mas que eu disse, eu trago virtudes E trago defeitos Herói para uns Vilão para outros Um potro distinto por entre outros potros Que deixam levar-se por discursos feitos Eu não sou unânime Divino conceitos Quem abraça todos não sabe abraçar Pode até alguém Querer me julgar Mas quem me julgar Vai ver que julgara Um cabra com muita vergonha na cara Não é um galopo E Delmiro E Delmiro, naquela situação que a gente passou Delmiro não, deixou fora Delmiro de Araújo Barros Moraes Pepizeira Pepizeira Dizerra Moraes Obrigado, amigo E nessa oportunidade, naquele moto Eu errei, me arrependi Voltei pra pedir perdão E recebi esse pedido de Delmiro lá E esse moto dele Extraordinário A poesia nem se comenta E eu já fazia um certo tempo Que estava reservado Nessa cadeia E mandei pra ele Eu disse Por conta de um crime grave Passei uns dias Trancado Traumatizei Cadeado E balançado de chaves Lembrei a primeira ave Que eu prendi No alçabão Depois provei da prisão Do passarinho que eu prendi Errei, me arrependi E hoje eu tive a felicidade De passar o final de semana Com minha filha Com uma guarda compartilhada A gente estava Fui até a pouca instância Lá em casa Estava vendo o Delmiro Que fizeram Rafael Mora E ela foi pra casa Vim pra cantoria E eu lembrando De um sonho que tinha feito Pra ela Diz Por você Minha pequena amada Estou feliz E ao senhor Confesso E confessando Meu divino Eu peço Que te ilumine Nessa caminhada Se por acaso Rumo ao progresso Não encontrares A minha mão dada Pra que não sigas Na estrada errada Faça o que eu digo Para ter sucesso Despreze Minha filha A vaidade Pense acima de tudo Na humildade Que assim fazendo Você nunca cai Não estou dizendo Que o seu pai fez isto Mas minha filha Pelo amor de Cristo Erre bem menos Do que o seu pai E num período desse aí Que eu estava Naquele meu problema Feliz Armoura Pessoal que eu tenho Grande apreço Eu tinha acabado De advogar pra Delmiro E pra uma turma De amigos Então Eu sou o Delmiro Eu sou o Delmiro Porque A 9U amigo Você quer dizer Quer dizer Moreno em francês E Delmiro Tinha acabado de ser Sou Infelizmente Tinha acabado de ser preso E Felizardo De repente Felizardo Felizardo Mandou um moto Pra mim De repente Perdeu a liberdade Quem tirou Tanta gente Da prisão Eu disse Nunca mais Eu vesti A capa preta Pra fazer Um júri Num plenário Os meus livros Morfarem Meu armário A poeira Cobriu Minha maleta Foi preciso Dar férias A caneta Sem poder Exercer A profissão Que de nada Me serve A formação No deserto Da clandestinidade De repente Perdeu a liberdade Quem tirou Tanta gente Muito tempo Eu andei Muitas vezes Andei Por foragido Quando passo Na rua Ninguém nota Quando avisto Um soldado Eu mudo a rota Já com medo De ser surpreendido E eu aceito Isso tudo Constrangido Mas machuca Demais Um cidadão Ter até Que esconder A inscrição Do papel Do cartão Da identidade De repente Perdeu a liberdade Que tirou Tanta gente Da prisão Muita gente Vibrou Com a notícia O poeta Chegou No fim Do poço Sem dinheiro Com a corda No pescoço Se escondendo Do povo E da polícia Eu só fico Sentido por Letícia Respondeu Uma colega No portão O meu pai Não tem muita condição Mas é rico Sobrando de amizade De repente Perdeu a liberdade De tudo Isso é pra finalizar No dia do meu julgamento O meu júri Durou aí dois dias E no final O juiz ainda perguntou Se eu tenho alguma coisa Em sua defesa Geralmente o real Diz que não Porque até Por falta de costume Mas se eu advogava Na área criminal Eu advogava Ainda Eu tenho que sim Essa lência Eu entendei Com a poesia Geral O nome de mim é Vanice E eu tinha passado Meu aniversário Três dias atrás Ou seja Foi dia 16 de novembro Meu aniversário E dia 19 Foi meu julgamento Foi meu júri E o juiz O promotor Que inclusive A gente foi Por mais Que a parte dele Diz que O crente Que tinha conseguido Cargar uma vingança E não foi isso Isso o doutor Me acusa De vingança Faz de mim Um exímio Mas a minha infância Foi traumática demais A adolescência Mesmo assim Ainda fui com paciência Procurar conversar Com o camarada Ele fez um pantinho Da mão armada Eu saquei outra arma Logo após Quem iria esperar E qual de nós Arriscar não morrer Sem fazer nada E se eu adotou Coisa errada Eu não aguento Muito menos Tolero Covardia Minha arma Foi sempre a poesia Fora isso Pra nada Eu fui a folha Mas um dia Eu peguei um 38 Que a cabeça Da gente Às vezes vira E o tambor De um revólver Quando gira Geralmente A alma Perde o brilho Que a maldade É quem puxa O seu gatinho Mas o amor Com razão Da minha vida Até ontem Foi meu aniversário Mas não tive direito A bolo e vela Mas mãe ainda Foi na minha cela Me ver preso Do jeito Nunca nada Escreveu Numa folha De diário Um te amo De forma bem modesta Só em vela Pra mim Foi uma festa Me levou de presente O seu abraço E como a cara De lá Tem ponto de espaço Só deu certo Beleza Se por fora E se por fora Me faltam As alegrias Eu por dentro Também não estou inteiro É que aquele Dezoito De janeiro Mata um pouco De mim Tantos os dias Só Deus sabe Das minhas agonias Só conhece a montanha Quem escala E eu só peço Aos jurados Dessa sala Que me julguem De acordo Com o que eu disse E se pudesse Só que o filho Devanisse Que ela quis impedir Mas está sem fala Um abraço a todos Obrigado Um cheiro de coração Foi maravilhoso